Minha linda morena A beleza é de natureza Você nota da minha cabeça Você nota da minha cabeça Você nota da minha cabeça É que eu me esqueça De todo mundo e do mundo Mas a minha princesa Ela que é o meu mundo Só que eu vou ela Tô vivendo pensando nela A minha vingarela Já vi a cor mais dela E tem uma coisa certa É que o amor não erra Eu ficando sempre vou te amar Minha linda morena Você é minha perfeita Minha mão é de natureza A beleza é de natureza Minha linda morena Você é minha perfeita Minha mão é de natureza A beleza é de natureza Você nota da minha cabeça Você nota da minha cabeça Você nota da minha cabeça Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha mão é de natureza A beleza é de natureza Minha linda morena Você é minha perfeita Minha mão é de natureza A beleza é de natureza Você nota da minha cabeça Você nota da minha cabeça Você nota da minha cabeça Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha linda morena Você é minha perfeita Minha mão é de natureza A beleza é de natureza Você nota da minha cabeça 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 Minha linda morena 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 Obrigado.